Boa tarde a todos. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa audiência pública e o relatório feito pelo nosso senador Petecão. Sou mãe da Caroline Pereira da Silva, de 7 anos, moradora de Canoas, Rio Grande do Sul. Caroline, com 25 dias de vida, teve a primeira crise convulsiva dela. A partir dali começamos a usar muitas medicações. Em fevereiro de 2016, Caroline começa a usar o óleo da maconha medicinal. Caroline melhora muito. As convulsões que antes eram 50, 60 por dia passam a ser uma, duas por semana, chegando a fisicar até 57 dias sem nenhuma crise. Melhora a marcha, melhora o cognitivo. Caroline é portadora de síndrome de Dravet, uma síndrome que tem epilepsia de muito difícil controle, com prognóstico muito difícil. Hoje, a maconha medicinal traz qualidade de vida para a vida da minha filha e para a nossa família. Senador Petecão, ficamos imensamente felizes quando soubemos que seria aberto um espaço no Senado para nos ouvir. E ficamos muito tristes quando vimos o seu relatório que não inclui nada sobre a maconha medicinal. Quem sabe voltamos um pouco atrás? Quem sabe incluímos isto neste relatório? E se fosse seu filho? Não espere precisar para apoiar. Estejam junto com a gente, Senador Petecão, escute o que nós mães estamos falando. E volto a lhe perguntar, E se fosse seu filho? Obrigada.